Pessoal e minha família daquele jeitão que vocês estão ligados, vocês estão ligados pô Mais uma reação, começando nossa sexta-feira como? Com um drop É isso mesmo, drop, drop Família, vamos pra cima, vamos reagir agora ao drop terror dos mar... é, eu não esqueci desse drop É o maior drop que eu tô reagindo de quantidade de sons, acho que tem 27 ou 28 músicas Então a gente tá indo devagar e sempre, até reagindo a todas com total qualidade Hoje vamos reagir a música do Leo MD, Libertação, do Kuma Pra mim atualmente é a história mais triste da obra de One Piece Beleza? Bora que bora então Ah, já curte, comenta, salva, compartilha, ativa o sininho pra você não perder nada no canal Nada, tipo nada, nada, pra você não perder nada no canal E ó, link aqui ó, da casa, vem pra casa, pô, vem, vem, só vem Escuta eu fi, vem, larga a mão de Lelo Lelo, só vamo Para os bucaneiros, não existe paz, escravos do governo, não me inoxinha meu pai, que me contava histórias sobre um deus do sol, que trará libertação Para todos nós E mas por que, por que, você teve que morrer, antes disso acontecer? As histórias que você contou, carregam no peito, onde há os tambores tocarão? A chegada do guerreiro, guerreiro, Nika, salve nossas vidas Em God Valet, os esgravos sendo caçados por nobres, achei que ali seria a minha morte Conheci pessoas iguais a mim, em uma tentativa de fugir Por mim, Niki, o Niki, o Nomi A fruta da pata que faria das minhas mãos, assim como Nika trazer a libertação Tirana e pacifista, apenas um homem que perdeu seu coração Quem ao lado de Nika, passa a tocar os tambores da libertação Tirana e pacifista, apenas um homem que perdeu seu coração Quem ao lado de Nika, passa a tocar os tambores da libertação A confiança foi meu pior erro, agora é só um homem dilata uma arma do governo Alguém que curaria povos, hoje é visto como mau Tirana e titibuca e pacifista, brutal Apesar das dores, sempre carrego minha Bíblia É nem escrita em profecias, o Deus do Sol Nika Libertará cada alma que nesse mundo exista E eu serei a mão que curará todas as feridas Mas só causa dores até então Um homem decide tomar as dores do teu capitão Não, mas o governo agora sou eu que decido Perdão ao chapéu de palha, mas preciso fazer isso Os desejos sós Espalhados pelo mundo para que fiquem mais fortes E se juntar a todo o bando E o navio por todos esses anos estarei guardando Tirana e pacifista, apenas um homem que perdeu seu coração Quem ao lado de Nika, passa a tocar os tambores da libertação Tirana e pacifista, apenas um homem que perdeu seu coração Quem ao lado de Nika, passa a tocar os tambores da libertação As mãos da libertação Não sou um Deus que mata, que bence em ouro ou prata Somente homem de lata, que perdeu o coração Pelas profecias do vivo, o céu de Nika Aquele que terá libertação Meu choro e minha filha, por você e pela família Deixarei a cara do santo no chão Tirana e pacifista, apenas um homem que perdeu seu coração Quem ao lado de Nika, passa a tocar os tambores da libertação Tirana e pacifista, apenas um homem que perdeu seu coração Quem ao lado de Nika, passa a tocar os tambores da libertação As mãos da libertação Família, não conheci o trampo do... Do Mano Léo MD, tá ligado? Desconheci o trampo do parça, de verdade Mandou muito pra mim, canetou demais Aí ele trouxe uma vibe bem triste Mas tipo assim, ao mesmo tempo, não é aquele negócio que te empurra pra baixo Não é aquele negócio que te deixa mal Sabe? Te põe uma depressão Não, 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 não É aquele negócio que conta verdadeira história de Bartolomeu Kuma Muito bem trabalhada A voz dele não é agressiva Mas também não é suave e doce demais É algo no meio termo ali, tá ligado? Trazendo um viés de leve de uma voz com autotune Não sei se ele colocou... Meu ouvido diz que ele cantou com a voz assim já Já tava modificada no mic dele E não foi editado depois Eu acho que tem um leve tune na voz dele ali Pra dar esse efeito de, sabe? De reverbzinho, de leve no fundo Você sente ele acompanhando a melodia o tempo todo O beat passa, os instrumentos de marcação passam Mas ele acompanha a melodia Ele vai indo com a melodia E aquela half Hum... E eu desafio você Eu quase falei de que era a música que ele fez referência Mas eu desafio você que tava vendo essa reação A falar de quem é a música Que canta ela Não sou um Herói primata Não, eu não sou um deus primata Acho que é isso Ih, pera aí família Pera aí que eu vou lembrar Calma, 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 calma Eu vou lembrar junto aqui Vou lembrar junto aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vamos lembrar junto Quem ao lado de Nicar Passa a tocar os tambores da libertação Ei Tirana e pacifista Apenas um homem que perdeu seu coração Ei Quem ao lado de Nicar Passa a tocar os tambores da libertação Asmos da libertação Mas só causa dores até então O homem decide tomar as dores Tanto o capitão Não Mas o governo agora sou que decido Perdão aos chapéus de palha Mas preciso fazer isso Os desejos sós Espalhados pelo mundo Para que fiquem mais fortes E se juntar a todo mundo E o navio por todos esses anos Estarei guardando Tirana e pacifista Apenas um homem que perdeu seu coração Que ao lado de Nicar Passa a tocar os tambores da libertação Ei Tirana e pacifista Apenas um homem que perdeu seu coração Ei Que ao lado de Nicar Passa a tocar os tambores da libertação Asmos da libertação Não sou um deus que mata Que pensa em ouro ou prata Somente o homem de lata Que perdeu seu coração Família Vamos lá Eu quero ver quem vai acertar essa parte da música Tá ligado? Eu quero só ver Me deixa no comentário de quem é a música E se souber de fato Deixa o link da música Deixa o link da música Deixa o link da música Ó, uma dica Eu já reagi a essa música no canal Já, 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 já sim Tá ligado? Só não sei se ela tá em privado ou não Mas eu já reagi É, família O Léo, como eu disse, né Ele trouxe uma vibe diferente Se encou Se encou Na melodia Ele Passeou pelo Pelo beat De forma Tranquila Trouxe edit de mangá Que eu amo Meu Deus Como eu curto edit de mangá Se um dia Eu produzir uma música Não minha Claro que eu não canto Mas se eu produzir uma música Certamente a edição da música Será em Com imagens de mangá Porque, família Olha a qualidade disso aqui, família O bagulho é absurdo Não dá pra comparar com Imagem de anime Porque imagem de anime é uma obra pronta Não tem muito o que você faz Você pode jogar, tipo Uma colorometria diferente Uma máscara, tá ligado? Cortar um bagulho aqui Botar uns efeitos diferentes Junto com o que já tá Mas você não tem muita liberdade Pra trabalhar Já a imagem de mangá, mano Você pode Você recorta Você movimenta ela como você quer Você Mete colorometria Se você quiser Prefiro que não Porque fica diferente Mete uns efeitos de fundo Tá ligado? Perdão Tá ligado? Faz umas paradas assim E tudo mais Achei incrível, família Achei incrível Ficou muito bom A métrica dele Como eu disse É interessante É interessante Eu não descusar do trampo dele Vou seguir ele aqui Calma Não posso esquecer de seguir ele Seguir, ativar o sininho Meter o joinha E mandar o papo Sabe aquele papo Da hora que vocês falam Não, você não avisa mais os caras Que você tá postando música Lá, lá, lá Rá Pera aí React React Amanhã Que eu tô gravando hoje A noite, né família A noite É Blau E é isso Tipo, mano Que sonzeira Que sonzinho gostosinho De ouvir, família Gostosinho real 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 Muito tranquilo Uma voz da hora Tem futuro É a nova geração Vindo aí Eu falo da nova geração Ai, Dom Você fala Não, família Tô mandando papo Faz tempo pra vocês É a nova geração Do bagulho Os caras tão canetando Horrores Vocês não tão botando fé Lá, lá, lá Depois não fala Que é a modinha do Dom, tá Léo MD pra mim Tá entre a Entre os carros fortes ali A linha de frente Da nova geração Que tá vindo aí Da nova safra De cantores e cantoras E cantoras Da cultura geek Pra mim tá junto ali Com Funkeira de Konoha Com o Ju Rafaela ali Tá ligado Tá ligado Com essa rapaziada aí, mano Brabo, brabo Estourado Curti Meus parabéns, mano Já curte, comenta, salva, compartilha Ativa o sininho Se não perder nada Link na descrição Da música verdadeira Não esquece de Da partezinha lá Você falar de quem que é Link, eu quero link Nos comentários Se você souber Eu duvido um ser adivinhar Sem pesquisar Não, precisa Perde a graça da brincadeira Tem que Pum, canetou, pan Essa aqui Dom, dom Entendeu Bora que bora Daquele jeitão E tá acabando Tá acabando o mês Tá acabando o mês E falar pra vocês Meio 5 Promete Promete Agenda de mês 5 Tá fechada, inclusive Mas amanhã Tem um videozinho Falando sobre isso Tamo junto Falou Eu vou nessa Ah, link na descrição Também da nossa casa Vem pro Discord Porque a estreia oficial Do Discord Oficial mesmo Vai ser mês 6 O dia Eu ainda não vou falar Pra vocês não Mas é mês 6 Pega essa visão Demorou? Satisfação Tô oliver na voz Mandando aquele papinho Pra nós Falou Fui Tchau 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 Tchau